Música Ora, muito bem, porque é amanhã de quarta-feira, nós temos sempre a ligação direta a Fãos, onde se encontra, então, a doutora Sandrine Caseiros, psicóloga, que já cá está connosco, então, em direto de sua casa. Olá, viva doutora, bom dia. Olá, bom dia. Nestes últimos dias na comunicação social, e não interessa agora quem ou porquê, temos ouvido falar muito de uma expressão que tem a ver com algumas pessoas, e têm sido apelidadas de mentirosos compulsivos. Afinal de contas, o que é um mentiroso compulsivo, de que forma é que funciona a cabeça de um mentiroso compulsivo? Ele acredita realmente naquilo que diz para nos enganar, ou é apenas uma jogada porque, digamos que lhe dá jeito mentir e que as coisas se apresentem assim aos olhos das outras pessoas? É assim, o mentiroso compulsivo, na verdadeira essência daquilo que é uma patologia, é a mitomania. E aí, sim, o mentiroso mente compulsivamente, não consegue controlar, é incontrolável. Normalmente as mentiras são duradouras desde sempre, muitas vezes começa a ter na idade da infância, e a pessoa não consegue controlar, mas tem consciência que está a mentir. Então, pessoalmente tem consciência que está a mentir, mas mente tantas vezes, e diz tantas vezes a mesma mentira, que muitas vezes chega a acreditar que aquilo que inicialmente ele sabia que era uma mentira, acaba por acreditar que realmente foi verdade. Portanto, a mentira é contada tantas vezes que entra na cabeça já como uma verdade, mas inicialmente todas as pessoas que têm este transtorno, e atenção, que isto é um transtorno, não é o dizermos apenas uma mentira, esporadicamente todos os seres humanos mentem, não é? Todos nós já já mentimos uma outra vez, dizer que é bonito ou que é feio, e se calhar nem é isso que nós achávamos, mas são mentiras naturais e sem grandes maldades. Uma pessoa que tem mesmo este transtorno, que muitas vezes está associada também a transtornos de personalidade, fala compulsivamente e a toda hora, portanto. Mas sabe que é uma mentira, apesar de acabar por acreditar na própria mentira. O problema nestes casos é que muitas vezes uma mentira dita tantas e tantas e tantas vezes acaba por ficar como uma verdade para a opinião pública. E esse é um outro aspecto do funcionar da mentira compulsiva e do mentiroso compulsivo. É que a sociedade acaba por, e nós temos vários casos na comunicação social nos últimos anos, nem estou a falar de mais recente, estou a falar dos últimos anos, em que há julgamentos na comunicação social, precisamente com mentiras que são lançadas para a comunicação social, muitas vezes, por pessoas que, jornalistas, arguídos, testemunhas, seja lá quem for, acabam por mentir compulsivamente ou não. Nós temos que fazer uma grande distinção aqui sobre aquilo que é uma patologia e aquilo que não é uma patologia. Exatamente. Não é? Porque o mentir, o simples facto de mentirmos porque queremos um benefício material, um benefício económico, não é uma patologia. Já vou dar um exemplo. Uma notícia, uma fake news, como agora se usa dizer, porque vai vender jornais. Essa notícia, essa mentira vai vender jornais, dá jeito a quem a publica. É um pouco por aí. Sim, mas isso não estamos a falar de um transtorno, neste caso. Claro, claro. Só para fazer a diferença. Exatamente. O transtorno já está com a pessoa desde sempre. Portanto, já é uma criança que tende a mentir constantemente e é uma pessoa que não o faz porque vai ter um benefício monetário, mas fala porque vai ter um benefício social, porque pela sociedade, para que seja aceito pela sociedade. Normalmente são pessoas com baixa autoestima, que necessitam de atenção, então fazem-no de maneira a receber essa tal atenção. Normalmente são pessoas que vão muito ao detalhe, contam aquilo de uma forma muito detalhada, pormenorizada, porque querem dar ênfase àquilo que estão a dizer. Não é a mentira, o tal transtorno não tem nada a ver com o facto de mentirmos para termos benefícios económicos, como têm acontecido. Ou outros. Exatamente. Exatamente. Já agora, nós, cidadãos comuns, devemos ter algum cuidado, alguma forma de nos relacionarmos, e quando nos aparece alguém assim pela frente, devemos contrapor ou dizer ok, ok e... É assim, primeiro é difícil nós sabermos se a pessoa, efetivamente, tem então um transtorno ou não, porque só com a convivência e só ao fim de bastante tempo é que esse transtorno se torna evidente. Muitas vezes os pais têm que estar atentos, até em crianças que comentem constantemente, porque por trás dessa mentira, efetivamente, pode haver um transtorno. Mas é só quando é uma coisa duradoura e constante. Quando nos deparamos com alguém que está a mentir, porque sabemos que está a mentir, mas não sabemos se é patológico ou não, o melhor é sempre deixarmos dar-lhe a razão e nós ficamos com a... Ou pelo menos deixar passar, não é? Exatamente. Porque, como eu costumo dizer, um teimoso nunca... Numa discussão nunca há um teimoso só, não é? Portanto, melhor é não discutir. Muito bem. E ficamos assim a saber um bocadinho o que é que é isto de um mentiroso compulsivo. Isto é o propósito de notícias que têm surgido na comunicação social de processos que têm acontecido nos últimos anos. Mas isto pode acontecer lá em casa, com uma criança, e tudo isto começa muito cedo, tal como disse a doutora Sandrine Casares, e vai evoluindo, porque é uma patologia que vai, também, de certa forma, evoluindo, e até se aperfeiçoando na forma de mentir, não é? Exatamente. Doutora, muito obrigado. Continuação de um ótimo dia. Bom fim de semana. Tudo bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.